Estou aqui com esse grande amigo Mineirinho E eu queria conversar com ele aqui, está aqui comigo Você está bem? Está tranquilo? Opa, beleza, estamos aí na luta Como é que se diz? Cada vez mais firme na linha do Curió Praia Clássico Olha só Mineirinho, é sempre um prazer poder falar com você Rapaz, você é um dos ícones E que também está brilhantando aqui esse grande evento Eu queria que você falasse para nós aqui Aqui é o canal Pássaro Eletrônico, José Alves Eu queria que você falasse para nós aqui, qual é a sua expectativa para esse grande evento A expectativa, pelo que eu estou vendo, já é um sucesso É uma coisa que já virou um marco do Lua, essa paeja E eu também estou muito contente, até minha filha hoje está cantando a Bia Está cantando aí, dando uma força para o pessoal Então é muito bacana, estou muito feliz, a expectativa da melhor possível E essa aqui já é a oitava que você está participando aqui também, né? Exatamente, não perdi uma, só não veio por causa da pandemia que não teve Mas o resto, nós estamos aí firmes Que foi uma pena, né rapaz, essa pandemia aí Nos impediu de dar esse abraço, de estar juntos assim, né? Conversando pessoalmente, né? A pandemia foi uma tristeza no mundo inteiro Então, quer dizer Amigos que a gente perdeu aí Perdi vários que não tem nem jeito de falar Mas agora, se Deus quiser, como é que se diz Vamos alinhar aí e deixar essa pandemia para trás E daqui uns dias, já, setembro vai estar começando o campeonato Se Deus quiser, o pessoal vai estar todo mundo junto aí Cada vez fortalecendo mais o Curió Praia Clássico Ô Mineirinho, fala para nós aí um pouquinho do teu criatório Eu sei que é bastante conhecido, que muita gente já conhece Mas eu queria que você falasse aí das novidades Do que você reserva aí para o futuro do teu criatório Que a gente sabe que é um criatório comercial Conta para nós a expectativa do teu futuro para o teu criatório E também nos conta aí um pouco sobre os pássaros que você tem Que são da tua genética aí, que tem se destacado Olha, sobre o meu criatório Está indo muito bem Primeiro, eu sou comercial É um criadouro todo legalizado Saia toda a documentação, nota fiscal, autorização de transporte Certificado de origem Que é uma coisa muito importante O passarinho sem certificado de origem O pessoal conseguir colocar na relação Outro detalhe importante Plantel inteiro genotipado Toda ave que sai do criadouro mineirinho Acompanha toda essa documentação Mas há genotipagem do pai e da mãe Isso fortalece muito a credibilidade A transparência A seriedade Entendeu? E os resultados eu não posso nem Ficar mais ou menos Eu tenho que sempre agradecer Porque os resultados muito bons Já saiu vários Coriocampeão brasileiro Do meu criadouro Entendeu? Então a gente está muito animado Com uma expectativa muito grande Para a próxima temporada E aí você colocou algum galador novo Alguma fêmea nova Para fortalecer mais aí A sua genética Enfim Você tem alguma coisa assim Para falar para nós Que estamos aqui Te vendo aqui pelo Youtube? Sim, nós colocamos um passarinho Que vem lá do sul Do meu amigo Adriano O Arraial Que já veio Passarinho de uma genética Extraordinária Já vem raçando Já estou com um pardo Filho dele muito bom Estou com os filhos do maçai mineiro Também Que vai botar para galá Esse ano pardo ainda Porque o passarinho Veio com voz Andamento Melodia e repetição Veio um conjunto Extraordinário Então Vai ter coisa nova Nessa temporada Que vem agora Então esse aí Já está reforçando Os galadores Do seu plantel Exatamente Reforçando os galadores Outra coisa também Do lado de fêmea Foi adquirido No criador O mineirinho Três fêmeas também Do Adriano Lá do Do sul O que que acontece? Ela é irmão do Arraial Fêmeas ótimas Genotipadas também Filhotas de altíssima Nível Comprovada Então Que elas já vão entrar Vai ter filhote dela Para essa temporada Agora Olha só Que bacana Então a galera Que gosta da sua genética Tem o respeito Pela tua Credibilidade Que o teu criatório Oferece Por tudo que você já falou Pode esperar Que vai vir muita coisa boa Então Olha Sem sombra de dúvida Isso Não erra Por que? Não adianta Falar Se não fizer investimento sério Investimento correto Investimento Com precisão Não adianta Você fazendo esse trabalho Com seriedade O resultado é fantástico Não erra Falar que isso é só sorte Sorte A sorte ajuda Mas tem que acreditar Tem que investir E tem que fazer um trabalho bacana É sorte Claro que é Mas também É muito trabalho Muito esforço E também Boas escolhas Não é isso? Exatamente Muito trabalho Boas escolhas E outro detalhe Plantel Muito bem cuidado Muito bem higienizado Isso resulta Numa temporada futura Extraordinária Isso é muito importante Não adianta também Só adquirir genética E não ter um Como é que se diz Um cuidado adequado Um manejo correto O manejo Para mim é fundamental Ave bem tratada Cuidada É uma ave que reproduz Transmite filhote inteligente Transmite tudo Então esse é o trabalho O segmento do Criador do Mineirinho Eu te considero demais Quero deixar registrado aqui Sei que você é um cara Que é reconhecido E conhecido no meio dos criadores Mas eu queria fazer aqui De público Para você Um convite muito especial Aqui Que vai ser o nosso Roda Bruta Que a gente já andou Conversando aí E eu quero te convidar Para a gente um dia Sentarmos Para a gente bater um bate-bapo Respondendo perguntas De outros criadores Que tem muita curiosidade Sobre o teu manejo E aí sim Eu quero que você fale De manejo Como é que você faz Com filhote Como é que você faz Com fêmea Como é que você faz No berçário Como é que você faz Desde a cruza Até a separação Para a entrega Para o cliente final Certo A gente vai mais para frente Aí podemos Bater um papo Ajustar com calma Com equilíbrio Que fique bom Para vocês Bom para mim Que a gente vai Batendo aquele papo Não tem problema não Já agora Quero te agradecer E desejar para você Todo o sucesso do mundo Espero que essa Que esse evento aqui Só te traga muita alegria Tenho certeza que está trazendo E muito obrigado Por você ter concedido Aqui essa entrevista Aqui para nós Aqui Nada Tranquilo Foi um prazer imenso Você é uma pessoa boa Como é que você é É um parceiro nosso E ninguém sozinho Vai a lugar nenhum Todo mundo tem que ter parceria Boas amizades Para Como é que se diz Se trilhar bem hoje Nesse mundo Como é que se chama É virtual Que está aí Muito moderno Com as informações Muito rápidas Então tem que ter as parcerias Igual vocês aí Um abraço a todos aí Tamo junto Muito obrigado Valeu Tchau 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 Tchau